Um dos maiores sonhos de muita gente é o de trabalhar por conta própria. Por isso, é cada vez mais comum ver pessoas abandonando o emprego para se arriscar como empreendedor. E claro que para se arriscar em uma nova profissão, o primeiro passo é buscar qualificação. Aqui no Senac, por exemplo, o curso de confeitagem de bolos é um dos mais procurados. Agora mesmo, tem uma turma em formação e tudo isso tem explicação. Fazer bolo hoje está dando muito dinheiro. Amanda é professora do curso de confeitagem de bolos e diz que o aluno sai daqui levando conhecimentos importantes para exercer a profissão. Eles vão ser capacitados desde as massas básicas para a produção dos bolos artísticos, seus recheios, as suas coberturas, o que combina com o que, até chegar a um ponto em que ele vai conseguir, de fato, trabalhar no mercado de trabalho de forma independente, através de encomenda de bolos ou em feiras, até, de fato, também chegar a trabalhar aí na rede hoteleira, em confeitarias. Então, a gente trabalha muito essa questão técnica com o nosso aluno para capacitá-lo para o mercado de trabalho. E para empreender no mundo de confeitagem, não basta só achar que aquele bolo que você faz em casa e que é sucesso entre a família também vai agradar os clientes. Nós temos toda uma questão de boas práticas de fabricação e quando se fala de confeitaria, tudo é milimetricamente pesado, as receitas têm uma base que tem que ser seguida, né? Então, não é tão simples quanto as pessoas acham. O SENAC, de Aparecida de Goiânia, oferece o curso de confeitagem de bolos artísticos. A duração é de cinco dias e o investimento é de R$ 296. Marciana é apaixonada em bolos e largou o emprego que tinha para seguir um sonho. Ela mandou uma carta para o apresentador Oloares Ferreira, contando que um dos maiores sonhos que tem é de fazer esse curso. Por isso, fizemos o convite para que ela e o marido acompanhassem uma aula. Eu sempre gostei de cozinhar, de mexer na cozinha. Então, quando eu descobri que era isso o meu foco mesmo, era isso que eu queria, e aí eu falei, é isso que eu quero, então eu vou ir para frente. Edinaldo fez questão de acompanhar a mulher e diz que quer ver o sonho dela se tornar realidade. É o sonho da minha esposa, né? Que desde sempre fala nesse curso, fala em confeitagem e estou aqui para apoiar ela também. Segundo o gerente do Senac, há um banco de dados que pode ajudar o aluno quando ele termina o curso. Os alunos cadastram o seu currículo, lá eles vão relatar as suas competências, a sua habilidade, a sua qualificação. As empresas cadastram as vagas de emprego e tendo compatibilidade da vaga com o currículo, há um encaminhamento para entrevista de emprego e lá o aluno vai mostrar a sua capacidade, a sua condição e brigar pela sua vaga.